Prefeito Rodrigo Manga, fala pra gente a expectativa de ter o presidente na cidade hoje aqui e o que vai ser articulado com ele também. É uma alegria muito grande receber o nosso presidente, que hoje vem aí pra uma candidatura à reeleição, junto com o nosso governador Tarcísio, junto com o candidato ao Senado, Marcos Pontes. É uma alegria muito grande. É a segunda vez que ele vem no nosso mandato aqui pra Sorocaba. Você vê que mesmo no tempo de chuva, veio uma multidão aí pra recebê-lo e depois haverá um comício ainda na Praça Central. Pra o carinho que a cidade de Sorocaba e toda a região tem com o nosso presidente Bolsonaro. Como que foi a preparação, a segurança, o presidente estar aqui na cidade hoje? Tem toda uma estrutura feita pela Polícia Militar, Polícia Federal, junto com a Guardia Civil Municipal. Toda organização de evento é feita pela coligação do presidente e do governador Tarcísio. E a Prefeitura dá toda a questão de assistência na questão da segurança e agente de trânsito pra candidatura. Sérgio Perfeito, obrigado. Obrigado.